Obrigado. 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 Estão a ouvir? Estão. Está bom? Quando quiser, podemos começar. Pode fazer uma breve apresentação? Sim, breveíssimo. Ela já me conhece. Não, uma coisa mínima. Estamos entre família. Boa tarde a todos. Arquiteto João Santa Rita, muito obrigada por nos presentear com esta conferência, exposição, conversa. Realmente vai ser uma maneira, acho que muito bonita, de mergulharmos no seu ateliê, no seu modo de pensar, de fazer arquitetura, nas suas referências pessoais e íntimas, que se vão juntando e inconscientemente são elas que saem no momento de desenvolver um projeto. Muito obrigada. Acho que vai ser fantástico. Vou só fazer uma breve apresentação. João Santa Rita é arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1983, membro convidado da Academy for Baukultur, na Alemanha. Entre 2014 e 2016 foi presidente da Ordem dos Arquitetos e, em 1990, cria com o arquiteto José Santa Rita o Atelier Santa Rita Arquitetos. Em 2016, criou o Atelier Santa Rita e Associados, professor associado na Universidade Autónoma, aqui connosco desde 1998, visiting professor na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e convidado para crítico de projeto em várias universidades, na Columbia University, na Universidade de Granada, na Savannah School of Art and Design, na Rhode Island School of Design, no ISCTE, no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lusíada e Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Realizou vários seminários e conferências em países como Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Espanha, França, Hong Kong, Itália, Irlanda, Líbia, Macau, Polónia, Portugal e Rússia. Tem trabalhos publicados na Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, ou seja, é um homem do mundo, Inglaterra, Itália, Holanda, Japão, Portugal e Suíça. Participou também em várias exposições na Alemanha, na Bélgica, no Brasil, no Canadá, no Chile, na Dinamarca, na Escócia, na Espanha, na Finlândia, França, enfim, entre outros. Esta apresentação era, claro, dispensável, mas também ficamos a conhecer um pouco mais o seu percurso profissional. Obrigada mais uma vez. Muito bem. Depois, no final ou a meio de alguma conversa, perguntas, dúvidas, são bem-vindas. Obrigado, professor Bárbara Silva, por esta apresentação e pelas palavras. Eu deixei estender apenas algumas coisas nesta apresentação e, como lhe disse, nem valia a pena, estamos aqui entre família, mas apenas também para vos dar uma ideia de que a nossa vida é feita de viagens, que falávamos hoje em dia. É de viajar a propósito dos projetos, das exposições, das conferências, tudo. Andamos faz parte desse conhecimento do mundo sempre que o podíamos fazer e se formos gratificados por isso, ótimo. Eu, quando pensei nesta apresentação, e por ser aqui precisamente na escola, entre os alunos e colegas, pensei que seria uma coisa muito informal e, de facto, em vez de trazer as imagens, que haverão algumas, mas num PowerPoint, que teria, digamos, um material de três projetos específicos. Portanto, desde já dizer que quando trouxe tudo isto, era para poderem ver, abrir, folhear, abrir os livros e ver os livros. E, portanto, se quiserem, podem estar em pé, mudar de posição, ir ali, abrir um desenho, é para isso que estão cá. Está bem? Só vos peço muita, muita atenção com a única coisa é com aquele livro que ali está, que é um tratado de 1750, portanto, uma edição de um tratado do século XV, e que está em um estado mesmo muito, muito débil, não é? Portanto, tem que se ter muito cuidado. Mas, de facto, essa é a intenção. Portanto, tendo-se em todos os livros, os livros estão aqui. Eu até marquei os livros e desenhos dos livros para poderem ver aqui o que, de facto, diz respeito a cada projeto. Está bem? Mas antes de falar dos projetos em si, que são três, como eu vos disse, e depois já explico porquê os três. Como é que se passa aqui? É com as setas, etc. Bom, também uma palavra de agradecimento aos alunos que ajudaram aqui a montar as coisas também, quer os do primeiro, quer do quarto ano, que aqui estiveram a ajudar a preparar tudo isto, a descarregar o carro, e peço eu, e penso eu, que também vão ajudar a carregar o carro. Está bem? Portanto, ficam já os agradecimentos antecipados. Não passa. Não passa. Não passa. Não passa. Então, que abre essa porta. Ah, pode ser um contato, senhor. Então, de antena... Se passar daqui, vai dar o mesmo? Se passar daqui... Não, não está a passar. Não está a passar? Não. Ah, já está. Era desativado. 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 Ok. Bom... Está bem. Está ao contrário, mas não faz mal. Podemos começar por aqui. Vamos... Mandar para trás. Bom, eu coloquei aqui este 1968, não é nada especial na minha vida. Eu tinha 8 anos, portanto, nenhum destes acontecimentos me atingiu diretamente. Mas foram importantes para mim e para a compreensão do que é um processo de construção de um projeto e o que é o processo de construção em qualquer área, desde que seja uma área científica, uma área artística, o que for, que é importante, de facto, o tempo e o trabalho sobre algo para essa compreensão. E... Mas é um ano importante para a história da arquitetura e para a história da música. Para a história da arquitetura porque é o ano em que o Lewis Kahn termina um processo de dois anos para um projeto que é o projeto das Irmãs Dominicanas nos Estados Unidos e que, justamente, por ser um processo tão particular na própria obra do Kahn, uma vez que é um trabalho que começa com um sentido muito clássico, quase, e que ele vai desmontando ao longo do trabalho até chegar, de facto, a uma coisa surpreendente do ponto de vista daquilo que é a construção de um convento. Por outro lado, porque é posterior ao convento de La Torreta, e são assim os dois grandes conventos na história que surgem, um que é construído pelo Corbusier e desenhado e este Lewis Kahn. E, paralelamente e curiosamente, nesse mesmo ano e praticamente na mesma data em que o Kahn acaba este trabalho, os Rolling Stones gravavam um álbum crucial na vida de Deus, que é o Beggar's Banket, que é assim uma espécie de clivagem e que os catapulta, de facto, o grande supergrupo do ponto de vista da produção e das letras, que era, de facto, aquilo que foi também essencial, e produzem este disco e acaba a sua produção em novembro de 68. Portanto, daí o 68 era um ano importante. Para mim, importante, porque os Rolling Stones, em 69, eu tinha uns amigos que tinham ido mais velhos, tinham ido a uma série de concertos fora de Portugal, trouxeram-me a sair disso e este foi um dos que trouxeram e que, desde logo, me chamou e que ativou a atenção. Temos ali, na parte de cima, do livro do Lewis Kahn, que está aqui, e, como eu digo, isto é para poderem andar de um lá para o outro e verem, portanto, está aqui. Não estou a vender livros, portanto, podem ser à vontade, não têm como para nada. Estimem-nos só. E têm a história do projeto, não é? E, portanto, têm evolução e, como veem, digamos, o que é o início do projeto até chegar ao último elemento, são dois anos de trabalho, entre 66 e 68, em que se vai percebendo como este projeto se vai progressivamente transformando. Quer dizer, não só do ponto de vista geométrico, porque passa por várias formas, mas até ao próprio conceito, depois, da forma como é desmontado. Ou seja, tudo aquilo que normalmente formaria um L como ele tem no início acaba por ser agregado numa espécie de claustro preenchido. Os Rolling Stones, porque, de facto, há uma música que é essencial, que eu não vou dizer qual é, mas vão conhecer, e que capta a atenção de um homem, que é o Jean-Luc Godard, que aparece ali, um realizador francês de cinema, da Nouvelle Vague, e que, em pleno maio de 68, e, portanto, os acontecimentos todos em França e, portanto, todas as reuniões que aconteciam um pouco por todo lado, ele resolve pedir a dois grupos para filmar, porque sabia que estavam ao mesmo tempo em estúdio a filmar, e acabaram por ser os Rolling Stones que aceitaram esse desafio de gravar a produção de uma música, que é o Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil também é uma música, como sabem, em que o Mick Jagger encada uma espécie de figura do Satã, que anda pela terra, nos culpa a todos, ou nos faz sentir culpados de uma série de maus do mundo, por aí fora, por aí fora, e o que faz o Jean-Luc Godard é cruzar, digamos, o tempo de construção desta música, que demora várias semanas a ser produzida em estúdio, vai cruzando isso com os acontecimentos de maio, com as ações dos Black Panthers nos Estados Unidos, e, portanto, vai cruzando tudo isso com aspectos do ponto de vista de emancipação da mulher, portanto, vai cruzando tudo isto neste filme. E o que me interessou aqui foi, precisamente, perceber o que é o começo de uma coisa que nós conhecemos, como é que começa, não é? E isto é uma filmagem quase do primeiro dia em que eles vão para o estúdio, para os Olympic Studios em Londres, e começam a gravar, não é? E perceber que, de facto, uma coisa que tem uma relevância tão grande depois da história da música rock-pop, acaba por começar por uma coisa tão insípida como quatro ou cinco personagens a tentar encontrar-se em algo, com, digamos, uma espécie de fio condutor que era já uma ideia do que seria a letra, não é? E do que seria, digamos, a própria sonoridade, mas ainda muito, muito longe daquilo que seria o final. Eu acho que é só cagado duas vezes. Não. Como é que será? Não sei se está cá o nosso ajudante. Supostamente, clicar-se-ia uma vez. É isso mesmo. Isto é o estúdio, tem aqui os quatro elementos, os cinco elementos do grupo a tocar. Vão aparecendo os personagens, comunica-se que é um pianista convidado. Atenção que só vamos ouvir um minuto, não se preocupem. Não é mais do que isso. Vamos parar e começamos a outra. Isto foi o começo das gravações, e passado umas semanas... Não, é este. Como é que é? Não está? Não, o problema é para... É para o YouTube. É para... Experimenta andar para trás do Flávio. Andar outra vez para trás. Não, não, outra vez para trás. Outra vez para trás. Pronto. Aqui é que devíamos tentar clicar. Não aqui, agora para a frente. É outro vídeo. É outro vídeo. É o... É este. É outro vídeo. É outro vídeo. É outro vídeo. Obrigado. 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 O meu tio está disponível. Simpatia e foda débil. Youtube. Vídeos. Agora basta pôr simpatia e foda débil. Simpatia e foda débil. Já está. já está vamos pôr qualquer pronto, é este o primeiro desculpem, há aqui um momento de patrocínio de anúncios pronto também só vamos passar um bocadinho mas é só para perceber o que é que se passou entre aquela produção que o Godard foi registrando ao longo do tempo e acaba também por ser uma música que é um marco porque é das primeiras que cruza já tinha havido alguns trabalhos dos Beatles com o cruzamento de música indiana mas é o primeiro que usa a música brasileira com música latina, com música rock e com música popular inglesa e americana agora vamos parar pode parar portanto como eu dizia, dois momentos na mesma data em 68 um na arquitetura e outro na música que são registados felizmente um pelo Jean-Luc Godard que é um filme só mais tarde que viria a ser apresentado e este do Lewis Kahn que também só muito mais tarde é que a Lars Muller viria a fazer um livro com a produção daquele projeto Rodrigo, como é que saímos daqui? Então, processo Obrigado 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 Nunca pensei, Bárbara, que uma pequena coisa causasse este... Esquece-se um bocadinho fluido, não é? Mas isto continua a não dar, eu não consigo passar as coisas... Para trás, para trás, para trás... Só para enfatizar aqui uma questão que é o projeto das Irmãs Dominicanas e diz, e a paciente procura drawing to find out, desenho como modo de descobrir, de encontrar, e a paciente procura pela arquitetura, não é? Portanto, o desenho como um processo de atingir algo. E, portanto, entramos naquilo que são os tais três projetos que vêm aqui como processo de trabalho. Primeira questão, que é o processo é algo que é conjunto, não é isolado, não é? Ninguém trabalha só. Portanto, vários arquitetos, várias pessoas, outras formações, em volta de uma forma de trabalhar. Como é que nós trabalhamos no ateliê? Aqui, temos uma sala onde normalmente é a sala que utilizamos para reuniões, mas quando há trabalhos que começam e que têm, digamos, uma determinada implicação em termos de dimensão, ou determinado aspecto que nos promove e que nos obriga, digamos, a alguma discussão interna, esta sala é a sala príncia. É uma sala que se desvazia completamente para se poder trabalhar, ligar coisas nas paredes, desenhos, produzir maquetes, fazer tudo o que for. E, portanto, este é o resultado de uma mesa de trabalho que traduz vários dias desse trabalho que está aí, desse projeto que está aí, desse lado. E, portanto, têm que ser acumulando os desenhos, os modelos que se vão produzindo, se vão testando ideias, se vão pondo de lado, se vão reencontrando, digamos, as outras opções e onde, simultaneamente, o cotidiano vai invadindo, vão surgindo as cartas que se têm que responder, os meios que se têm que responder, a prefória, portanto, tudo isso acontece aqui. E, como eu disse, é um processo de conjunto, não é? E havíamos de falar disso quando lá chegarmos. Outro aspecto fundamental foi o que é que me marcou a mim quando era novo. E trouxe-me os dois livros, porque são, de facto, os livros que foram, para mim, mais marcantes, não ao longo da vida, mas num determinado momento. Eram livros em que eu não estava muito longe de ser arquiteto ou de querer ser arquiteto, sequer de ainda estar, digamos, a meio do liceu. E que eram dois livros do meu pai. Um que é um tratado do Vignola, um arquiteto italiano, do século XVI e do século XV, e que, aliás, século XVI, e que foi e teve várias edições. Esta que está aqui é uma edição de 1750, então está depois uma edição de 1738. Aliás, este livro, há dúvida, é de 1738, 1750, é um pouco indiferente. E um livro, uma monografia do Corbusier, de uma coleção que o meu pai tinha onde havia vários arquitetos. E, de facto, aquele que me prestou mais a atenção foi o Corbusier. E, fundamentalmente, duas questões. Uma era que eu, digamos, me fascinava em ver este livro do Vignola pelos desenhos que tinha no seu interior. E que me intrigava, porque eu estudava geometria, porque estava naquela área do liceu em que tínhamos que estudar geometria, portanto, tínhamos que desenhar a tira-linhas, tínhamos que fazer exceções de sol e de somas por aí fora. E, portanto, encontrava aqui, digamos, uma espécie de motivação para continuar a produzir aquele tipo de trabalho que tínhamos que fazer para as aulas de geometria. O livro do Corbusier, porque era um livro apenas de texto, com uma série de fotografias de obras, sobretudo, e muito, as obras do último período, portanto, a partir dos anos 50 em diante, e que tinha uma única imagem que era uma maquete. Que era a maquete do hospital, do grande projeto que o Corbusier faz para a Veneza. Aliás, a história está cheia de projetos para a Veneza que nunca se fizeram. Há um lindíssimo do Frank Lloyd Wright num canal, que é uma espécie de palácio, uma instituição que não se fez. Há o do Corbusier e há ainda, digamos, o Centro de Congressos do Luís Canto, que também nunca se chegou a construir. E, de facto, era a única maquete que havia neste livro, era esta do Hospital de Veneza, e por isso prendeu-me particularmente a atenção, até porque eu gostava muito de fazer modelismo, e, portanto, dedicava grande tempo a fazer modelismo, e, portanto, isto era a coisa mais parecida que eu encontrei e que percebi, podia servir para perceber como é que aquelas escalas de coisas que nós fazíamos, que eram, sobretudo, aviões, a uma escala determinada, como é que uma maquete podia cruzar com uma cidade, e como é que se podia misturar, digamos, com a própria construção da cidade, através de um elemento tão simples que era produzir um modelo. Mais um, assim por lá. E, portanto, isso, no fundo, marcou-me em que muito do trabalho que produzem, em conjunto com as outras pessoas, que produziu-vos, e que produzi muito com o meu pai, até, digamos, ele ter morrido em 1901, em 2001. Foi um trabalho muito baseado no desenho, como apoio, como ferramenta de apoio, e, digamos, nas maquetes. Portanto, em elaborar modelos, sobretudo modelos de trabalho, muito poucas modelos, digamos, finais, não sempre vezes para exposições ou para apresentações, mas quase sempre modelos de trabalho. E, portanto, também, digamos que esses dois componentes são fundamentais, digamos, são dois elementos que o ateliê consome o enorme espaço, que é a produção das maquetes e a produção dos desenhos. E escolhi três projetos muito distintos. Um, que foi um projeto para a Lego, que é este que está aqui. Curiosamente, é o mais pequeno, está quase à escala real, e é o que ocupa 50% da mesa. Outro, que é uma biblioteca para a Almada, que está construído. Portanto, como é que se processou um trabalho para chegar até à sua construção. E outro, que é um concurso para o edifício de Guggenheim, em Helsínquia, em 2014. Portanto, este é de 91, o outro é de 2010, e o outro é de 2014. Portanto, é mais ou menos o período em que se situam. Bom, isto foi uma encomenda real, com um contato assinado, com tudo, digamos, com esta organização holandesa chamada Stittsing Kursk Projekten, aliás, da Marca e Holanda, portanto, era uma associada, na qual trabalharam, digamos, uma série de colegas e de amigos, das quais eu destacaria aqui o Pedro Ucho e o Matheus Lorena, e depois ainda há o Pedro Lebra, a Ana Taída, o Alberto Marcos Augusto e a Zé Barba Galgado, e que foram cruciais para este trabalho. E um trabalho muito distinto, e por isso eu estou a seus desenhos para perceberem. Primeiro, porque era para fazer um trabalho em Lego, portanto, digamos, era para construir, digamos, um objeto em Lego, esta era a matéria, a Lego em Portugal, a quem eu pedi depois um patrocínio, deu-nos qualquer coisa, como pai, 50 kg de Lego, já não sei, uma coisa enorme de caixas de Lego, que infelizmente, e com certeza, hoje em dia percebemos que às vezes não resiste a coisas do passado, pois fazia muita falta, porque teria sido muito interessante ter trazido slides se estivesse das pessoas a brincar literalmente, a brincar no ateliê, a produzirem maquetes em Lego, portanto, a tentarmos construir o que era o objeto em Lego, e, de facto, foram peças como estas que nos foram cedidas, de variadíssimas formas e feitivos, que era a nossa matéria. Outro era que nos enviaram uma série de papéis de desenho, que são estes papéis que estão aqui, que é uma matriz cuja unidade mínima é a peça mais pequena da Lego, que é uma peça muito pequenina, que tem um botão, portanto, apenas um encaixe, e tem uma altura muito pequenina, 3 milímetros, portanto, isto era uma espécie de papel de desenho, que foi enviado, onde nós tínhamos que transformar tudo isto num projeto com plantas, alçados e cortes, e que comunicássemos, digamos, depois ao cliente final, que era a Lego, para produzir com uma exposição itinerante que o fez. Como tema, aquilo que era dado era este tema, portanto, isto foi na viragem dos anos 80 após os anos 90, onde não só aconteceram, digamos, uma série de acontecimentos importantes do ponto de vista político no mundo, mas também o momento de alguma, digamos, viragem, vai lá na arquitetura. E, portanto, não é por acaso que eles chegaram a este momento também para lançar este tema e para lançar este projeto. E lhe davam como tema, porque havia vários arquétricos que nos enviaram, um deles era este, de Berlim, das Portas de Brandamburgo, que nos enviaram. Bom, eu lembro que o Mateus trouxe várias coisas para a Oteliê, e uma delas, que depois acabou por ser um livro que foi uma referência, que era um livro do Otávio Paz, portanto, um grande escritor mexicano, e que tenha, de uma coisa que nos interessou particularmente, e que eu vou traduzir, que é muito pequena. Ele dizia assim, as nossas literaturas não ultrapassaram passivamente as vicissitudes das línguas transplantadas ou adotadas. Elas participaram num processo e aceleraram-no. Elas ressentem-se muito menos dos reflexos do outro mar, do outro lado do mar, portanto, da importância, digamos, da língua e das línguas do lado do continente europeu. Por vezes, elas constituíram mesmo uma negação das outras literaturas. E, por outros, e, noutras vezes, elas próprias, eram uma réplica dessas outras línguas. Portanto, há aqui um lado interessante, que é esta questão de procurar uma autonomia, mas, ao mesmo tempo, essa autonomia é feita sempre com a referência, com a referência a algo que é do passado. E, portanto, que essas eram as outras línguas. E, portanto, aqui o que nós pensámos foi que aquele arquétipo que nos davam, que eram, sobretudo, o Arco do Triunfo, as portas de Brandamburgo, eram, sobretudo, arcos, serviam um pouco àquilo que nós procurávamos. E, portanto, daí fomos à procura de referências que vinham desde os tempos da Escola de Belas Artes até, digamos, algumas outras que nós fomos encontrando. Uma delas, que era um texto muito bonito, que eu não vou aqui ler, portanto, não é essa a intenção, grande, mas bonito, da Marguerite Ursenar, uma coisa que se chama Soule Benefiste Avantaire, que, no fundo, em francês, significa que, antes de nós admitirmos qualquer tese, doutrina, devemos, digamos, quase que fazer uma primeira avaliação. E é um livro muito bonito e que tem uma particularidade, porque tem um texto, ainda para mais que isto, em Sintra, ela vinha, de vez em quando, passar uns dias a setiais, é um dos trechos que é escrito em Sintra, mas tem um texto lindíssimo que se chama O Cérebro Negro de Piranesi, em que ela, no fundo, pega em vários... Eu, como vos disse, se quiserem andar por aqui à volta, eu vou falando e podem andar aqui à volta perfeitamente, como uma feira, e podem abrir os livros, porque é para isso que eu trouxe, para poderem ver o que se quiserem. Não tenham problema nenhum. E este livro, no fundo, faz, digamos, ou concentra grande parte da sua mensagem naquilo que é a importância deste homem para a construção, digamos, de uma determinada identidade, de uma determinada compreensão do mundo, digamos, naquele século, final do século XVIII. E daí, fomos buscar duas gravuras do Piranesi como referência. Esta, que é um facsímila, que é um facsímila que foi feito há uns anos pelo Instituto Pelagráfico de Itália, e que é da célebre série das prisões, portanto, é uma coisa que é feita em vários momentos na vida do Piranesi, entre os seus 20 e tal anos, e os seus 40 e tal anos, portanto, é uma coisa que ele desenvolve entre 1740 e 1760 e pouco, até à terceira edição, e esta, que é uma gravura mesmo do Piranesi, que é uma das vistas da Casa de Ouro de Nero, e que é uma das vistas da Casa de Ouro de Nero, e que nos interessava muito mais como referência, porque, por um lado, a das prisões, porque continha, digamos, tudo para celebrar uma porta, uma ideia de algo que se passa, uma coisa um pouco labiríntica, mas tem uma entrada e tem uma saída, que não sabe exatamente o que é, e a do Nero, porque tinha a expressão de profundidade e do interior, portanto, há o que se passa, mas ao passar, há um conjunto de elementos que constroem essa transição, e, portanto, nos interessava muito mais que os outros arquétipos, que eram, sobretudo, pórticos, colunas para aí fora. Portanto, essencialmente isso. E depois um outro elemento que sempre me fascinou, que é o Monumento à Terceira Internacional Socialista do Tatlin, e que tem uma coisa muito interessante, que são algumas... Este também é um livro muito curioso que eu trouxe, porque são as aguarelas do Piranesi que eram feitas previamente à construção das gravuras. Portanto, principalmente entre este desenho e esta gravura estarão 20 anos, por exemplo. E o Tatlin, que é o Monumento à Terceira Internacional Socialista, que era, de facto, uma espécie de grande porta de referência, que tinha... muito complexo, porque tinha três sólidos, um prisma, um cubo, e um cilindro, de base e um cilindro, e que rodavam em tempos diferentes, porque eram as reuniões semanais, as reuniões mensais, as reuniões anuais. Portanto, uma coisa muito dinâmica, mas que quase um pouco a astronomia, com aquela espécie de rotação em torno dos outros. E, portanto, foram estes elementos que nos interessaram muito mais. Cá está o tal papel, a tal métrica, não é? A partir da qual nós sabíamos que tínhamos de trabalhar. Isto é uma lição interessante, se pensarmos até naquilo que, por vezes, o Cândido dizia, que nós podemos fazer com o tijolo muita coisa, mas não podemos dobrar um tijolo, não é? Não podemos chegar e dobrar um tijolo. Mas podemos simular que dobramos o tijolo, podemos fazer muita coisa. Portanto, aqui era um pouco o mesmo. Nós tínhamos estas peças da Lego que, digamos, tinham... são o que são do ponto de vista da sua construção e da sua composição. E, portanto, foi através desta métrica que nos foi dada, desta matriz, que procurámos desenvolver o trabalho. Como eu vos digo, há aqui uma coisa que eu tenho pena, que é, de facto, a construção dos modelos em Lego, mas que eram acompanhados por estes quises que vêm aqui, que eram desenhos ainda, digamos, a uma escala aproximada. Isto era uma peça com um metro e meio por um metro e meio portanto, de altura e de largura, de comprimento, e depois com 75 centímetros de largura. Ou seja, aquela maquete que ali está, que no fundo combina com estes desenhos, a maquete, os desenhos e as peças Lego iam sendo construídas simultaneamente. E, portanto, aquela maquete, mais que uma maquete, o modelo final de apresentação foi o modelo de construção. Portanto, daí, e até é interessante que ao longo do tempo a fita cola foi ficando amarela, corta de laranja, um esferovite em vez de ser mais do que outro, porque tem o registro que foi sendo feito sob esta maquete. Portanto, ela é uma maquete que se foi alterando e modificando à medida que nós íamos progredindo com o trabalho. Depois, mais tarde, no fundo, cá estão as referências, portanto, desde a jangada de pedra também do Géssaro Amago, o Alep, do Jorge Lisboros e, digamos, os vários escritos sobre labirintos, o local, portanto, isto não tinha exatamente um local, mas nós entendemos que, tal como uma jangada de pedra, daí esta ideia, digamos, da construção de um novo lugar, este edifício deveria ser colocado num determinado lugar muito preciso e talvez num dos lugares, digamos, mais naturais que existem na proximidade de Lisboa e que era, digamos, a Serra da Arrábida e a paisagem natural da Serra da Arrábida. E, digamos, seria implantado no oceano precisamente com uma jangada de pedra, com uma tal península ibérica que se destacava da Europa, também aqui era esta construção, portanto, como se fosse uma grande massa de pedra que foi escavada que se deslocava e que ficava, digamos, no oceano. E, mais tardiamente, com, digamos, um amigo que já desapareceu, que penso, aliás, que o Egas também conhecia bem, que é o Linsherpa, já nos anos 90, finais dos anos 90, portanto, passados, talvez, seis, sete anos depois disso ter sido concluído, o Linsherpa interessou-se por uma coisa que nunca conseguimos fazer, com grande pena minha, e daí este livro do Tatling, que era a ideia de passar isto para uma escala completamente distinta. E, portanto, andámos a bater à porta na altura de várias empresas de construção para tentar chegar, digamos, à construção de uma peça destas com cinco, seis metros de altura. Portanto, a ideia é dessa que isto pudesse ganhar outra dimensão. E, portanto, há aqui um livro que é este, que retrata passado, digamos, uns anos, essa tentativa de construir, e isto era para ser, digamos, num determinado espaço, e, portanto, construir, digamos, um novo lugar para esta peça e, portanto, estes desenhos reportam-se um pouco a isso. E aí, já com recursos de outra natureza, nós chegámos, digamos, a umas imagens do que é que podia ser o interior dessa peça. Já agora, só para quem está nesse canto, há aí um desenho, que era uma fotomontagem que se tinha que enviar nos anos 90, e, portanto, ainda com recursos muito modestos, o que aí está é uma espécie de gravura. Portanto, é um trabalho de colagem, recolagem, de árvores e de paisagem, não é? Com, digamos, um pouco como aqueles livros de crianças que se abriam e tinham vários espaços interiores que eram construídos com as páginas do livro. Portanto, isso é uma espécie de colagem para simular a profundidade, digamos, da paisagem. Mais tarde, de facto, fizeram-se estas imagens, que era, no fundo, perceber ou tentar perceber o que era o interior, o que podia ser o interior, o que podia ser o estar dentro deste grande objeto, a forma como a luz incidia no mesmo. Este é o objeto propriamente dito, portanto, aquilo que ele é que fez. Até do ponto de vista do processo de construção foi muito interessante, porque na altura não havia propriamente nem e-mails, portanto, não havia nada disso. Havia uma coisa que era o fax e que era utilizado e era através da correspondência por fax que nos iam enviando fotografias que saiam cá muito borradas a Portugal, nos iam enviando fotografias da peça, nos iam enviando dúvidas e como isto teve um tempo de construção, vamos supor, para aí de 4 ou 5 meses, portanto, dadas as dificuldades que eles sabiam que haveria com o diálogo entre os vários arquitetos dos diversos países que participaram nisto, volta e meia enviavam-nos umas cartas com fotografias dos, digamos, dos funcionários da légua a construir as peças. No fundo, havia uma equipa para construir cada peça, com os desenhos, com tudo, e iam-nos enviando algumas dúvidas por fotografia. Não é fotografável o desenho? Perguntavam, aqui é amarelo ou é encarnado? Como é que é? E, portanto, até desse ponto de vista foi quase como uma obra, não é? Portanto, teve esse tempo de construção e essa forma de ser construído. Portanto, este é o primeiro, como eu vos digo, é o primeiro momento, é este processo de construção da légua e depois há aqui um que é mais pequeno que é a Biblioteca de Almada, a Biblioteca do Frois, um projeto feito para a Câmara Municipal de Almada, não sei onde é que tem os livros pequeninos da biblioteca. Há aqui um, posso, eu já passo, precisava deste e precisava de um outro, que é este. Não, é sobretudo este, este aliás devia estar ali, não, aqui. Bom, este é um livro que é uma tese de uma colega nossa, da Cristina Grau, que se chama Borges de Arquitetura e é um livro fabuloso. É um livro que o mundo deu pouca atenção e penso que o mundo dos arquitetos deu muito pouca atenção e eu cruzei-me com ele meramente por acaso porque um dia estou no, visitar uma expressão no Pompidou e vou à Livraria e isto chamou-me a atenção. Primeiro que eu sou um amante do Jorge Luís Borges e portanto ver uma coisa dele interessou-me imenso e depois Borges de Arquitetura ainda mais me interessou. Perceberem que é que este homem se tinha cruzado com a arquitetura e depois percebi que este livro que é uma tese desta arquiteta espanhola da Cristina Grau é um cruzamento entre a antiguidade o Jorge Luís Borges o Piranesi e digamos como é que estas três entidades Arquitetura representação e literatura se cruzam e tem uma coisa fantástica que é uma série de desenhos da ideia da construção da biblioteca de Babel que o próprio Jorge Luís Borges idealiza e que parte do esquema muito simples que é um esquema hexagonal uma espécie de fave da abelha que se vai progredindo e portanto se vai desenvolvendo e portanto isto interessou particularmente nesta ideia e depois como esta biblioteca era uma biblioteca muito específica numa determinada área muito específica da Câmara da Almada ou do Conselho da Almada num bairro digamos com algumas questões e problemas do ponto de vista de inserção social por aí fora a biblioteca era 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 uma intenção da Câmara que a construção da biblioteca fosse uma espécie de um apaziguador e de um ponto de encontro e de e de apaziguação e de destruição quase desses conflitos e que a biblioteca pudesse ser isso que felizmente penso que teve esse papel e conseguiu o seguinte e portanto aquilo que acabou por ser fundamental foi e eu deixo aqui os também os registros dos livros dos desenhos e aqui um conjunto de pequenas maquetes mas sobretudo que foi que mais do que uma biblioteca muito formal e muito institucional não é fosse algo que tivesse um ar profundamente doméstico quase na forma como ia albergar digamos os livros e duas referências foram importantes para isto foi uma que é este livro de um grande historiador de arquitetura portanto que é o Robert Middleton e que foi historiador de arquitetura na Architects Association em Colômbia e que a certa altura se muda precisamente para Nova York e se instala num edifício industrial numa zona de Manhattan e onde se junta com três colegas portanto uma designer e um homem da moda e constroem digamos a casa no meio daquela indústria toda preservando grande paz dos espaços sem grande problema convivendo com máquinas com óleos com tudo e a biblioteca dele que é uma biblioteca preciosa do ponto de vista dos livros que tem é digamos uma coisa muito, muito, muito informal são praticamente três ou quatro divisórias um tapete que finge de tigre depois até um pouco endótica tem assim um ar de tapete miúdos uma secretária e de facto os livros portanto isto foi o que nos interessou foi perceber como é que se uniu um processo que levasse até isso e esta exposição da Jane e da Louise Nielsen que no fundo não é mais também de como a biblioteca é uma coisa íntima sobre a qual nós passamos e sobre a qual nós intervimos ao procurar ao encontrar algo que procuramos e portanto a forma como nos cruzamos com a leitura e nos cruzamos com esses livros que é uma coisa muito informal e portanto se faz digamos no meio desse ambiente eu vou aqui passar só à frente portanto este é o símbolo da biblioteca tal como havia um do próprio da Lego e que no fundo exemplifica aqui o que nós começámos por ter que era a partir de um edifício muito circunscrito este edifício está num parque portanto esta é a biblioteca de Babel do Jorge Luís Bosch portanto a partir do tal hexágono a partir de um centro e que vai tendo uma série de núcleos que se vão desenvolvendo estas as referências que eu vos falei ali está digamos a margem sul do Tejo está encarnado o local onde está a biblioteca e que ia ser integrada num parque que vem praticamente desde o rio até digamos ao topo portanto até digamos ao topo destas grandes escarpas o local portanto que é como vos digo é um vazio que seria o tal parque urbano ladeado por um conjunto de edifícios com os diversos bairros que constóem aqui a esta área e está ali a biblioteca que é o número um com o conjunto de edifícios que o tal parque se desenvolve até ao rio Tejo e aqui o que estas maquetes contam com o processo e os desenhos contam com o processo é como é que progressivamente se foi chegando digamos a um desenho em que a biblioteca procura digamos ter uma ter quase uma forma radial como integração no parque e como apontando digamos para os diversos lugares que ladeiam digamos a biblioteca e os diversos dois ou três bairros que envolvem a biblioteca e portanto esta seria digamos uma procura importante portanto o que contam esses desenhos que estão aí neste livro e o que contam estas quatro maquetes é precisamente a construção e a procura dessa ideia e se alguns desenhos apontam para uma ideia de biblioteca mais encerrada mais fechada sobre si mesma e portanto muito se quiserem próxima daquilo que também foi uma versão pela qual passámos da biblioteca de Vipuri e do Álvaro Alto e portanto depois só iluminada através de Clarabais por aí fora pareciam-lhes que era ao contrário que a biblioteca devia ser bastante aberta posterior para precisamente digamos que convidar digamos os moradores a entrar na biblioteca por outro lado porque uma das coisas que havia uma certa desconfiança para algumas comunidades era a separação entre crianças e adultos e portanto também pudessem digamos sentir a presença dos filhos e das crianças no interior aqui o que fizemos foi pensar de facto nesta forma que aqui aparece um pouco estrelada e que amarra e que faz o parque também fazer parte da própria biblioteca depois um aspecto que foi sempre importante era qual era a materialidade desta biblioteca sabemos que é uma zona onde a acessividade é grande e portanto há uma certa dificuldade em manter os edifícios com a sua integridade e interessavam-nos uma vez que estávamos integrados no parque também pensar no material se pudesse comportar com uma natureza próxima embora distante que era neste caso o botão e portanto fizeram-se vários ensaios quer em projeto através de algumas maquetes e ensaios sobretudo com fotocópias de ver o que podia ser digamos uma determinada matriz para o botão e depois em obra aquilo que se fez foi também deixar portanto há um processo enquanto aquilo é um projeto simples do ponto de vista há só um processo é o processo de construção de uma ideia e da sua materialização num objeto e esgota-se aí o processo da biblioteca é um processo de um projeto com várias fases tem digamos um estudo preliminar onde se faz digamos reuniões com o município para discutir esse programa e perceber se é o que convém se não é se devemos dar mais ênfase a um outro elemento desse programa depois um estudo prévio onde começamos a estudar digamos as primeiras ideias e depois digamos um projeto de discussão de licenciamento neste caso porque não há um licenciamento camarário propriamente dito em que se mistura digamos aqui o que já é um desenho mais elaborado e a uma escala diferente com a própria materialização desse projeto e nessa fase fizeram-se alguns ensaios como dizia em modelos mas depois deixou-se no projeto de discussão digamos duas ou três ideias-chave para a elaboração destes painéis de portão das paredes e que se orçamentaram portanto ou seja quando se entrega esse projeto entrega-se também uma estimativa portanto uma ideia muito precisa daquilo que pode ser o custo de elaboração deste trabalho e portanto aí o que se fez foi acautelar para que não houvesse uma discussão à volta de fazer ou não fazer havia três ou quatro ensaios que eram obrigatórios para os construtores fazerem obrigatórios darem valor para termos a garantia que estavam todos alinhados com a necessidade se fazíamos três ou quatro experiências e foram esses ensaios depois foram feitos em obra para calibrar digamos aliás curioso para quem foi à visita precisamente agora às piscinas das marés no fim de semana quando estava lá um dos guias a dizer precisamente que tinham feito vários testes de botão para ver a cor do botão para ver a dimensão das refragens das réguas de refragens do botão portanto foi essencialmente isso que se fez aquilo que se fez porque havia esta ideia de que a biblioteca fosse envolvida por esta parede ondulante que tem uma estrutura que está recuada e está pintada de preto precisamente para dissimular digamos nos vidros a ideia de que fosse esta 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 parede ondulante que suporta um jardim porque no fundo a biblioteca é muito é relativamente baixa mas tem edifícios na sua envolvente mais altos e a ideia de que a sua abertura fosse um jardim que era o jardim dos moradores que estavam precisamente na envolvente e aqui vem esta questão que é os tanques de jardinados que envolvem a biblioteca portanto que fazem uma espécie de continuidade desenha uma continuidade entre a paisagem do parque que era de outros arquitetos portanto nós integramos o nosso projeto no projeto dos arquitetos paisagistas e tem aqui a biblioteca e os tanques que envolvem a própria biblioteca portanto a biblioteca é a segunda parede que aparece a primeira são apenas tanques jardinados e a forma como esses pátios entram dentro do espaço da biblioteca e os tanques em enriquecimento tudo isto hoje em dia tem a vegetação muito mais crescida isto foram imagens tiradas logo enquanto estavam a fazer plantações e portanto não tinha ainda muita vegetação eu passava agora para o último que é o concurso para o Guggenheim de Helsínquia e que é era um concurso de ideias portanto em duas fases quando havia primeiro uma fase aberta a todos os concorrentes e depois uma segunda fase a qual nós não passámos para digamos outro cinco ou seis concorrentes que foram selecionados e aqui o que nos interessava era sobretudo um programa de uma dimensão muito particular e sobretudo um espaço de exposição numa cidade lindíssima que é a Helsínquia num local também muito particular que é o Porto de Helsínquia e como tal era um programa que nos interessava do ponto de vista de perceber como é que conseguíamos estabelecer digamos uma ideia para este elemento sobretudo pensando que o Guggenheim tinha uma espécie de tradição e de história dos seus edifícios uma muito marcante que é em Nova Iorque é do Frank Lloyd White o Guggenheim do Frank Lloyd White outra que é igualmente marcante do ponto de vista daquilo que foi o reconhecimento e digamos a forma como Bilbao se desenvolveu a partir do Guggenheim Bilbao e Helsínquia ser uma cidade obviamente amplamente desenvolvida e já amplamente conhecida e com uma vida muito particular e portanto não necessitando exatamente do Museu de Estes para a fazer e emergir a verdade é que a importância de uma infraestrutura destas é sempre relevante naquilo que tem a ver com a programação e a vida da própria cultura da cidade o mesmo símbolo que nós temos nos outros que no fundo simboliza um pouco uma síntese do projeto algo que não surge exatamente no momento há aqui três ou quatro livros que aqui estão eu vou aqui passá-los se calhar que são relevantes para isto uma como vos disse e até também no outro trabalho de biblioteca que era a referência do Alvarado e das intervenções que o Alvarado tem em Helsínquia nomeadamente outra que foi um texto sobre o fascínio do mecânico um texto que eu escrevi para a primeira revista do protótipo do arquiteto Paulo Lopes e do Diogo Lopes Diogo Lopes que foi aqui professor desta escola que já morreu como sabem e em que me interessava particularmente essa ideia de uma arquitetura que em muitos momentos adquiria digamos uma espécie de estrutura mecânica não sendo exatamente uma máquina e se quiserem até a partir da ideia logo do Corbusier Machina Abitê mas este livro que tinha obras do Carilha Graça curiosamente visitámos do arquiteto Carilha Graça curiosamente visitámos a exposição e de fim de semana tinha também de um arquiteto americano do Neil Denari que é justamente um homem que explora muito digamos o lado mecânico da arquitetura na construção do espaço e sobretudo na construção dos elementos na forma como a assemblagem dos elementos faz na forma como o espaço pode ser modificado através de aspectos que se podem transformar e portanto havia esta combinação destes dois projetos e portanto esse tema entre som e digamos achámos que aqui neste momento isso podia ser um aspecto também explorado por outro lado um livro que era do Charles Schiller que é um aglomerista e um pintor que tem digamos esta ideia do culto da máquina do culto da identidade e da imagem da máquina e portanto muita obra dele é precisamente a representação ao contrário de muitos ou pintores naturalistas ou de pintores figurativos ou de pintores abstratos ele no fundo interessa-lhe este tema que são os portos as fábricas as máquinas e portanto é esse o mundo que o fascina é um homem digamos do primeiro primeiro quartel do século XX portanto o trabalho dele entre 1920 e 1930 para aí fora e portanto um período que também sabemos que é importante para esse reconhecimento e para esse diálogo com estes novos elementos e estes novos artefactos que no fundo nos rodeiam e envolvem a nossa vida e uma outra imagem que aparece mais tardiamente digamos já durante o processo que é de um lindíssimo o Alvarado fez uma série nós conhecemos muito a obra dele através digamos de alguns edifícios públicos de alguns edifícios privados habitações por aí fora mas ele teve uma importantíssima fase em que foi de intervenção em indústrias que é uma coisa menos conhecida do Alvarado e ao pesquisarmos e olharmos justamente alguns temas do Alvarado descobrimos estas imagens fabulosas destas indústrias e que no fundo não eram mais de procurar como é que numa paisagem tão delicada como é aquela paisagem se conseguiam inserir estas grandes estruturas com impacto enorme não só digamos em extensão mas também na própria paisagem do ponto de vista da sua imagem e como é que o Alvarado tinha pensado e tinha procurado digamos delicadamente se é assim que se pode dizer dada digamos a presença destes elementos mas tinha procurado a uma forma estudar e analisar e perceber como é que esse impacto podia ser realizado e este é do lado esquerdo aparece em branco ali assim uma espécie de faixa branca esta é a área do porto de Helsínquia virado digamos para a área central de Helsínquia e aparece uma faixa branca que é precisamente esta faixa onde ia ser implantado o concurso o edifício do futuro Guggenheim portanto numa zona em que a cidade ainda se prolonga e portanto vem esbarrar com um parque que está numa cota superior e portanto uma estrutura muito marcada de quarteirões retilíneos vem esbarrar com aquela com aquela estrutura que é que é o tal uma espécie de bosque e aí precisamente que é estudado digamos pela cidade e pelo Guggenheim o local para implantar portanto fechando de alguma forma uma espécie de passeio público que vai desde desde aquela desde aquele boulevard no centro de Helsínquia até digamos esta zona aqui do bosque e se quiserem aqui na planta não se vê aqui muito bem digamos onde está o vou aqui apontar com o ponteiro aqui está o local de intervenção este é o bosque este sou o estado escrutivo esta é a grande alameda que está aqui e esta é digamos uma das áreas do Porto de Helsínquia há aqui outras áreas como vêem mas esta era aquela onde nós estávamos intervir e de certo modo eu começo pelo fim aqui está a proposta final que era um edifício que de alguma forma desenhava essa simbiose entre aquilo que eram as infraestruturas do Porto aquilo que eram os quarteirões que definiam a estrutura da cidade e aquilo que era uma ligação e um desenho de uma espécie de chegada de porta de chegada precisamente ao edifício e que no fundo amarrava também com o bosque o que é que está aqui nesta mesa não estão para a frente nem maquetes finais nem desenhos finais eu depois vou aqui passar um ao outro mas é sobretudo o processo que foi de construção deste concurso isto não representa mais o que será uma semana de trabalho portanto o que está aqui uma semana intensa de trabalho em que optámos por como algumas vezes fazemos nestas sessões assim mais intensas que é desenhar continuamente portanto quase como desenhando sem olhar para trás para depois chegamos durante a manhã olhamos para trás e vamos ver o que é que fizemos durante o dia continuamos a desenhar e à procura e portanto o que está aqui é digamos e percebe-se no entanto que nas primeiras procuras depois tem alguma semelhança com aquilo que procurávamos desde logo no final desde logo que era uma questão que era estabelecer uma espécie de de topografia nova topografia que fazia e permitia essa ligação entre a área baixa que é a zona do porto e o bosque e portanto um edifício que desenvolvesse a vários níveis e que fosse permitindo essa progressão e essa elevação e outra que é ter um elemento marcante na paisagem um pouco aquela ideia do Álvaro Alto daquelas torres daquelas volumes das fábricas em que eu não os dissimulava afirmávamos procurava com essa afirmação integrá-los naquela paisagem portanto era assim eu diria que isso está sempre presente desde o início começando desde uma coisa quase ingênua que é pegar no cinzeiro no cérebro cinzeiro do Álvaro Alto que é a primeira maquete que ali está a fazer vamos experimentar se o Guggenheim tem uma coisa marcante que é o do Guggenheim Nova Iorque do do Frank Lloyd White se tem outra marcante tem outro modo que é o do do Guggenheim de Bilbao porque não sua alta é a grande figura da arquitetura finlandesa porque não pegar numa coisa icónica do Álvaro Alto que é o cinzeiro e portanto transformá-lo digamos num museu e ver o que é que isso pode resultar a ideia é que se desenvolveu um bocadinho e apareceu dos outros maquetes e depois acabámos por abandonar mas estes desenhos sobretudo que aqui está que é um destes rolinhos de papel que tem cinquenta metros de comprimento não é mais do que a história deste projeto do processo não é? e daquela mesa que vos apresentei no início que é de facto se vocês sentarem-se à volta de uma mesa exatamente como convidados para o jantar não é mais do que isso não é? e não é por acaso que eu tenho aqui aquele disco dos Rolling Stones que diz Baggers Banquet o banquete dos mendigos portanto a forma e se um dia pegarem nesse disco e abrirem a capa vão ver o que é mesmo o que é que significa o banquete dos mendigos e aqui é um pouco a mesma coisa não é? é uma forma de através do desenho através da construção de modelos procurarmos um momento em que nos sentimos confortáveis com uma determinada ideia e sentimos que ela pode fazer sentido se não fizer arruma-se e entende-se que não há condições para participar não é? porque não vale a pena participar em algo eu ontem li uma também encerrava o nosso passeio li uma coisa muito bonita que é escrita pelo Alexandre Alves Costa num livro que fez que chamam Onze Projetos Improváveis e depois tem várias passagens sobre várias coisas e achei graça que nessa altura ele transcrevia uma frase do Manuel Vicente que eu achei interessante que é mais vale perder lutando do que ganhar por sorte eu acho isto magnífico porque o nosso processo é de facto um processo de procura quase insaciável é o tal banquete em que vamos digamos alimentando a mesa com as nossas ideias vamos depois interiorizando e vamos procurando uma resposta imediata a essas ideias e o que nós temos aqui neste desenho que eu enfim não consegui fazer o que eu queria que era desenrolar o todo para o ver em continuidade estão sobrepostas três ou quatro fiadas mas vai justamente desde a primeira ideia e o primeiro momento em que timidamente se percebe que com alguma hesitação se registram algumas coisas até depois digamos de uma forma muito descontraída se vão desenvolvendo desenvolvendo modelos e se vão criando situações alternativas o portanto esse é sobretudo o processo de trabalho que nós utilizamos no ateli desse confronto contínuo através destes dois modelos de trabalho que é a maquete e que é o desenho e ao qual sem qualquer problema também trago para aqui que é o de ir vendo outras coisas pelo caminho e portanto muitas vezes olhámos para o Frank Gehry muitas vezes olhámos para o Frank Lloyd Wright para o Guggenheim até para comparar escalas fotocopiando plantas pôndo à escala no local percebendo a dimensão nós aquelas conhecemos já as vivemos já lá estivemos dentro sabemos o que significam já estivemos ao pé portanto fotocopiar reduzir é pena não tenho cá essas coisas que são algumas que se foram perdendo no meio do processo porque não servem digamos a marrota não deitam-se fora mas é pena porque fizeram parte dos testes que fomos obviamente fazendo e digamos aquilo que procurámos ao longo deste processo eu diria que foram três coisas foi a tal ideia do edifício que estabelece a concordância entre o porto o bosque e a cidade um edifício que redesenha o próprio perfil da margem portanto daquele do cais um edifício que vem desenhar isso e que no fundo cria uma espécie de lago que é aquele seio que ali aparece no interior e que tem duas funções distintas é no verão ele é um lago um lago baixinho e no inverno é uma pista de ski de ski no gelo no fundo era isso é uma pista de skate no gelo que servia para ser um ritmo de patinagem no gelo e portanto digamos que o Guggenheim e com esta forma de patinagem abraçava digamos durante o inverno algo que é muito popular e comum fazer que é patinar no gelo e portanto o próprio ato de Guggenheim transformar-se numa coisa não apenas com o sentido de abrigo da cultura mas também do lazer e portanto era puramente um divertimento poder ir para ali patinar no gelo junto digamos do da margem do Porto e depois um conjunto de edifícios que eram agregados digamos num conjunto de plataformas com dois ou três níveis até chegar digamos aqui o que era o próprio e portanto uma coisa muito desmaterializada portanto é como se fossem duas grandes coberturas que obrigavam um conjunto de áreas que estavam depois digamos interligadas até portanto o inverno praticava não ter tudo isto com esse funcionamento mas quando chegava ao verão podiam quase desagregar-se e portanto tornar-se elementos autónomos que permitiam digamos essa relação quer com o bosque quer com a paisagem e depois este tal lado que nos interessava que era este objeto que era o novo museu poder eu próprio se quiserem fazer parte de uma outra ideia de objetos que são as grandes infraestruturas do Porto e portanto se bem que as lá aparecem as clarabóias finalmente do Alvaral que não apareceram digamos na biblioteca não exatamente com o desenho delas mas esta ideia do edifício fechado em que luz digamos entra através das clarabóias e portanto e que era a grande sala de exposições era aquela sala de forma quadrada que ficava um pouco a parar na paisagem ao nível do bosque portanto ao nível do tal bosque que tem um plano alto de uma área plana que está no topo desse bosque que se vai desenvolvendo na colina e estava exatamente à mesma cota e que permitia também que quem quisesse podia aceder através daquela ponte à plataforma superior e dar digamos para o portanto quem acedia através desta paninha que aqui aparece podia depois aceder livremente digamos à própria plataforma esta é uma maquete final que se fez onde aparece a estrutura dos corteirões os próprios recortes que existem no porto no porto de Helsinki e depois finalmente digamos aquele recorte que se fazia para interligar com os caminhos do bosque tem aqui a tal maquete isto é uma maquete grande tem assim talvez uns 3 metros ou 4 metros de comprimento é uma maquete que está feita a uma escala bastante grande e que foi feita precisamente porque porque aquela é grande não é porque precisássemos de fazer uma maquete grande é porque para trabalhar à escala 1 200 neste edifício como ela em si mesmo o seu recinto era grande a maquete para ter algum contexto que neste caso era o contexto das margens do porto e o contexto da cidade dos corteirões obviamente exigiu uma dimensão que fosse compaginada com estas maquetes que aí estão que nós íamos tirando e pondo digamos nesta maquete e portanto a maquete que ali está depois final não é mais do que a última que foi aqui colocada neste modelo bom e era sobretudo isto o processo de construção destes três destes três edifícios muito distintos como eu vos disse não é desde um que é apenas um brinquedo porque é um coisa de alegre não é o Corbusier dizia que brincava ou por outro desenhava com a seriedade com que uma criança brinca não é portanto esta ideia de que uma criança quando brinca está a fazer algo com um sentido muito sério não é porque constrói os seus personagens sejam bonecas sejam digamos eu estou-me a reportar à minha geração portanto o Diabo do Corbusier não é agora brinca-se de outra maneira com os jogos por aí fora obviamente em que construíamos histórias criávamos personagens criávamos amigos e inimigos mas tudo aquilo era muito sério não é e por vezes chamavam e dizíamos não posso ir estou a brincar portanto quer dizer não me interrompam porque eu estou a fazer uma coisa que é séria portanto o Corbusier diz que é muito interessante que desenhava com a seriedade com que uma criança brinca este projeto da Lego para mim foi talvez das coisas que eu fiz com maior prazer e seriedade nesse sentido uma coisa séria porque por um lado porque foi uma espécie de arrumar de ideias na minha na minha vida não é eu tinha vindo de um percurso em que tinha trabalhado com vários arquitetos e eu próprio tinha feito coisas por mim portanto sozinho e depois tinha estado fora e portanto era o momento em que eu tinha chegado a Portugal e era o momento em que eu tinha visto diversas coisas e precisava de encontrar ou de perceber finalmente o que é que me interessava fazer e o que é que me interessava continuar e este trabalho delega ajudou-me a isso ajudou-me a buscar coisas do passado como eu vos disse que eu tinha aprendido com a professora Maria Calado quando estudava na faculdade de arquitetura que através de muitos escritos de um homem importante que era o Júlio Carlos Argan nos tinha introduzido aquilo que eram os temas do neoclassicismo e sobretudo dos temas do final do barroco e depois dessa transição e destes personagens como o Piranesi o Ludu o Ludu o Bolê para aí fora portanto uma série deles e portanto que eu fui buscar as referências de outra escala que trazia dos tempos de ter estado em Macau e portanto perceber que isto ajudou-me muito desse ponto de vista portanto foi um processo um processo interessante porque reencontrou uma série de amigos a trabalharem sobre uma determinada coisa um processo de descoberta através do próprio modo de comunicação com o cliente que era aquela organização e aquele era um contrato a sério com muitas e tudo portanto tínhamos penalizações se não entregássemos o trabalho a tempo daí fora porque no fundo comprometíamos para já tínhamos pago para fazer este trabalho portanto era uma coisa que tinha sido paga com contrato com prestações recebe x quando começa recebe x quando enviar uma primeira ideia recebe x quando entregar o trabalho e portanto não deixava ter esse stress no cotidiano de saber que estávamos a lutar quanto a um tempo que tínhamos que acabar portanto tinha que ter uma data limite isto tinha que ser entregue até uma determinada data e tinha essa outro lado que era não ter um programa tínhamos que ser nós a construir o programa a partir de uma coisa tão simples quanto dizer desenhar uma porta do presente e portanto foi até ajudou do ponto de vista de se querem penso que posso dizer que ajudou a consolidar um determinado processo de trabalho e um modo de trabalho e portanto ajudou a perceber que era um modo de encontrar e descobrir coisas ao longo do tempo que era que tinha como tudo na vida tem os seus momentos difíceis mais fáceis mas que era algo que permitia explorar a diversos momentos com diversas mãos o que é importante e o desenho é isso e quando eu vos trago aqui um desenho desta forma tão informal é porque muitas vezes alguns desenhos destes são feitos no chão ou seja nós andamos literalmente com os nossos pés por cima destes desenhos porque vamos vendo para perceber as ideias vamos passando por cima portanto e isso também há uma coisa que eu gostava de transmitir é que o desenho é tão sério mas também é tão volátil para já desaparece há desenhos que vão desaparecendo com o tempo a filtro para aí fora portanto se não temos a preocupação de nos registrar ao fim dos anos não existem mas de facto o desenho de arquitetura é um instrumento é o que o distingo de outras formas de representação é que é um instrumento é algo que nós utilizamos para chegar a um determinado fim depois podemos sim senhor quase que sacralizá-lo por uma moldura e dizer não se toca mas é um desenho que foi manuseado por 10, 20 pessoas e como vos digo muitas vezes pisado portanto porque estendem-se os desenhos e esta é uma forma de facto além do mais íntima mas muito diria coletiva de produção porque é uma coisa onde não se não se não se não se não se contabilizam eu não vos sei dizer quantos desenhos há aqui de 3 ou 4 pessoas não é? e há desenhos que são mesmo de 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo não é? risca aqui risca lá por aí fora e portanto não se contabilizam propriamente no final se houve 30 ideias de um 50 de outro 60 de outro houve digamos uma conversa que podia ter só gravada mas foi registada numa folha de papel não é? e portanto que se vai sobre a qual se vai trabalhando não é? e portanto também remetendo para aquele vídeo não é? dos homens que estão a construir a música do Simpathy e Foda Devil onde nós vemos que todos com marimbas com com maracas com bateria com guitarras acústicas com não sei o que depois aparece um pianista que vai passar ali que é o tal Nick Hopkins que é convidado e vem ver se consegue pôr um pouco também de nova sonoridade naquilo aqui é a mesma coisa não é? portanto vão-se saltando entre maquetes e desenhos e uns vão informando dos outros não é? não sei dizer se são algumas maquetes primeiro que deram hoje aos desenhos são depois as maquetes os desenhos deram hoje às maquetes porque eles foram acontecendo praticamente em simultâneo não é? e portanto isto eu diria que é assim talvez o importante do da forma como como se processa não é? o trabalho na viagem perguntava-me dos alunos a propósito dos post-its que aparecem nos desenhos diziam assim ah mas o professor às vezes está a escrever umas coisas e tal aí eu dizia acho que estou vou escrevendo aqui o que vou ouvindo vou registrando precisamente porque é útil registar portanto estas coisas ontem o Eduardo também está aqui apareceu com uma frase lindíssima não é? do Manoel Oliveira porque tinha ido ao museu do Manoel Oliveira e disse vai ver lá uma coisa fabulosa ficou encantado não sei o que deixa-me cá ver se eu me lembro que é a saudade é o presságio do futuro isto é uma coisa magnífica que ao lado mais só os portugueses é que conseguem sentir e perceber é evidente já tem um post-itizinho de ontem escrito no livro é evidente não se pode perder uma coisa dessas e portanto isto é um processo também de ir acumulando não é? informação e depois há um momento em que nos pode interessar não é? e como tal são digamos elementos desse processo que é a construção de um projeto não é? e que pode ser tão rápido como este talego que tem se calhar três meses porque era o tempo que era dado era um tempo perfeitamente digamos compaginável com desenhar um objeto como um concurso que nos dão um de dois meses como um projeto como biblioteca que temos um ano inteiro para fazer foi o que mais ou menos tivemos foi o ano de metade de 2009 e metade de 2010 para fazer o projeto e portanto são tempos muito diferentes não é? e também perceber que estes que estes projetos nunca estão a ser produzidos sozinhos há outras coisas a acontecer ao mesmo tempo e portanto muitas vezes também a propósito de um projeto se pode rever outro projeto há uma história lindíssima de um homem que a certa altura teve uma grande notoriedade chamado Bernard Tchumi que foi aliás diretor da Architectural Association nunca sei se é Tchumi se é Tchumi diz Tchumi não é? é mais ou menos o que eu digo e tem um processo lindíssimo que é ele é convidado para fazer uma obra muito importante em França que é converter um antigo matador num edifício muito singular que era uma espécie de edifício informal dedicado a todas as artes desde as artes performativas às artes plásticas à arquitetura misturar tudo uma escola portanto cinema música teatro pintura escultura para aí fora arquitetura e ainda coisas como vídeo isto é uma coisa que decorre finais dos anos 90 finais dos anos 80 início dos anos 90 tenho ideia e que também deu origem um livrinho um livro que conta esta história e é incrível porque a certa altura ele está numa fase crítica porque está numa fase em que tem o trabalho quase concluído mas está profundamente desagradado com o trabalho e portanto com o rumo que o trabalho levou e de facto isto é como um grande comboio e há um momento em que é muito difícil parar quando se tem uma máquina a funcionar e as coisas estão digamos a um tempo quase próximo do fim não é fácil repensar e ele tem uma ideia que é dizer bom eu não vou arriscar pelo menos não fazer nada a tal frase que já está mais vale morrer lutando mais vale perder lutando do que ganhar por sorte e ele resolve fazer uma coisa que é dentro do ateliê separar um grupo e por esse grupo repensar o projeto desde o início mas às escondidas porque ele sabia que se o outro grupo estava a trabalhar de noite para acabar bom agora estão ali uns gajos a repensar isto então vamos lá deslachar isto porque isto afinal nem é urgente nem nada e portanto num espaço à parte que eu penso até que chegou a ser em duas cidades diferentes que isso passava entre Nova Iorque e Paris e ele montou uma equipa bem distante da outra completamente em segredo para tentar repensar o trabalho e depois começar a alimentar outra vez por baixo ou seja começar a refazer o trabalho outra vez eu acho que isto é incrível esta questão dos processos que são gerados a partir de um trabalho o que é que vão fazendo e esta questão que dois ou três projetos em simultânea utiliza vão criando e vão permitindo digamos informarem uns e outros é muito interessante não é e isso social porque nós próprios vamos voltando a outras coisas que já andámos no passado vamos descobrindo novas coisas vamos informando os projetos com isso e portanto podemos andar neste jogo não é que é um jogo bastante eu diria muito aliciante não é e portanto estes também são três momentos do ateliê que poderão como eu digo poderão tentou-se com a Lego mais passados os anos com o Luís Xera para fazer alguma coisa a partir daqui mas poderão ser digamos e disputar digamos outras outras oportunidades não é Bárbara aqui ficava Bárbara e João Bárbara e João não sei se posso dizer alguns comentários Oh Zé Manel grande prazer João viva estás bom posso falar claro não queria estar a interromper mas queria por primeiro lugar felicitar-te pela apresentação eu assisti a várias dos processos de trabalho de outros colegas ao longo das semanas e achei que tu digamos abriste de uma maneira extremamente franca sincera clara simples e efetiva os teus processos de trabalho não é alô estão a ouvir-me estamos a ouvir e via perfeitamente pronto em primeiro lugar tu tens um modo especial de abordar a arquitetura já nos conhecemos há muitos anos eu sei eu penso que o teu modo é um modo globalmente falando ex-pressionista portanto adorando as complexidades formais acho-se da sombra e da luz estão a ouvir-me alô um bocadinho cortado estou com algumas dificuldades aqui mas portanto queria chamar a atenção para os valores que tu foste apresentando as maquetas os desenhos e os livros ok estão a ouvir-me estão a ouvir-me muito bem José Manuel os livros aliás gastos pelo tempo no melhor sentido da palavra que é uma coisa que infelizmente vai sendo rara não é? portanto acho muito importante terem chamada a atenção para o valor do livro como um processo de transmissor de cultura e de percepção para cada projeto depois também queria dizer não há arquitetura mais afastada da forma purista branca e de geometria pura do que a tua alô estão a ouvir-me? sim sim e acho muito bem um dos temas que falaste e que foi desenvolvido claro o Piranesi é a ideia do labirinto a ideia do labirinto que é que tu transmitiste em muitos projetos que eu fui tendo o gosto de acompanhar e queria só recordar um só para fechar aqui também esta breve alocução que é a intervenção da remodelação da Estação da Rotunda no centro de Lisboa de 1994 mais ou menos em que nomeadamente nos espaços de aproximação e de percurso nos cais essa ideia do labirinto do claro escuro da sombra dos espaços adivinhados e percepcionados de modos diferentes está bastante bem exposto portanto um grande abraço e parabéns José Manuel obrigado um grande abraço também só aqui já agora aqui deixar deixar digamos também uma nota que é que é de facto essa relação não só com aquilo que fomos aprendendo não é? eu falei aqui de algumas coisas com as quais tomei a primeira vez conhecimento de facto no contato de facto das belas artes mas que há algumas por exemplo que eu referi aqui a questão do livro do Jorge Luís Borges desta nossa colega da Cristina Grau que é também importância daquilo que é o olhar dos outros neste caso é o olhar do Jorge Luís Borges em Vermeis a certa altura ele era cego portanto a forma como ele aprendia e compreendia o espaço é completamente distinta daquela que nós aprendemos não é? mas a forma como depois isso é descrito dá umas coisas interessantes até como passagens em que ele descreve ambientes da casa de família não é? daquilo que se ele sentia que eram as portas eram o espaço a dimensão do espaço isso é muito interessante e portanto estas relações que se vão construindo não é? com estas várias formas de registrar não é? penso que para mim tem sido muito importante desse ponto de vista obrigado Obrigado. 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 A Bárbara falou de duas coisas que eu acho que são interessantes e que a mim são talvez as duas maiores inquietações enquanto arquiteto, que é como é que se produz o início, digamos, de uma determinada ideia, não é? E justamente também o outro momento crítico, é quando é que entendemos que fechou, não é? Portanto, havia sempre esta questão que é, e de facto era verdade, não é? A obra era depois o momento em que se podia rever aquilo, era nesse processo longo, a obra era esse momento. Esse momento praticamente desapareceu, penso que só em raras, raríssimas exceções, é que nós temos essa possibilidade de continuar a trabalhar para além do projeto, não é? Hoje em dia é praticamente impossível praticar e já tivemos aqui até algumas ilustrações disso, com aquela conferência do arquiteto Souto Moura que nos relatou aquele episódio do redesenho, penso eu já não me lembro, de uma porta ou de uma janela, não é? De qualquer coisa que tinha a ver com janelas, e que, ou de uma consola, já não sei, da abertura, da entrada, bom, já não me lembro, mas que ele contou aqui que a meio do processo da obra já não conseguiu travar, já não conseguiu substituir, por muita insistência e tal, mas não se conseguiu. E de facto são dois momentos que considero eu críticos no trabalho, não é? É o começo, de facto, como é que nós conseguimos, digamos, desprovisarmos para pensar e para ouvir e para conseguir, digamos, selecionar o que é o universo que nos interessa naquele momento, e depois é nesse processo onde é que dizemos, isto se parou, não é? E parou não é por uma questão de que o tempo acabou, é porque nós é que acabámos o tempo, que é uma coisa diferente, não é? E porque se o tempo acabar, é a tal questão, ou abandonamos, ou entendemos, coincidiu, acabou o tempo e acabou o projeto, não é? A outra é difícil aceitar, acabou o tempo, mas o meu projeto não acabou, não é? Então o que é que eu vou, o que é que eu, afinal de contas, vou fazer? Acredito nisto, isto é algo que seja possível passar por outra fase, não é? O projeto tem esse lado que, apesar de tudo, é possível, que ao longo das diversas fases permite-nos corrigir, não é? E permite-nos ir trabalhando sobre isto. E aquele, precisamente, aquelas, este livro que foi feito sobre o convento das irmãs dominicanas reproduz justamente isso, como é que um processo de dois anos, não é? Foi sendo amatocido e trabalhado e foi sendo, digamos, muito alterado. Embora muitas ideias das primeiras ideias de Luís Cannes estejam na última fase do trabalho, a verdade é que foram muito desmontadas e foram muito repensadas, não é? E o fascínio deste trabalho também vem por isso, não é? Obrigado. 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 Eu trouxe aqui um vídeo, aquele vídeo que é resultado de um filme do Jean-Luc Godard e que reproduz, de facto, a construção daquela música, reproduz em silêncio uma profunda tensão, que era o momento em que aquele conjunto de cinco personagens tinha mais ou menos cristalizado o direito e a capacidade de produção de dois deles e subalternizado um deles, mas igualmente preponderante, digamos, naquele conjunto, de cinco pessoas. E aquele final e toda a produção deste filme transquece realmente esse profundo momento de tensão, que é perceber que há ali já dois ou três personagens que não se entendem e não se entendem até o desaparecimento de um. Outro filme interessante sobre isso, que é quase, é mais tardio que este, não é contemporâneo, é feito um ano depois, é o filme que é feito pelos Beatles nos estúdios de Abbey Road, não, não é de Abbey Road, é Twinic, esse filme qualquer, Twinic, já não sei, Twinkle, Twinkle Studios, acho que é assim. Bom, que resolvem fazer um filme para, ao fim de X anos, sem aparecer em público, digamos, acham que produzir um grande filme e um grande evento, que chega a pensar, quer alugar um cruzeio, quer fazer um show num barco, quer fazer não sei o quê, bom, resolvem convidar um homem que era, digamos, já tinha feito algumas realizações de filmes deste tipo, para filmar todas as ações de produção de um disco. E mais uma vez é muito interessante, porque revela não só uma forma de produzir muito similar a este, se quiserem, eu escolhi este porque para mim me diz muito, é muito similar, mas aí sim, duramente e em filme, reproduz as tensões entre os personagens, não é? Ao ponto de tiramos umas passagens em que um dia eles dizem, pá, eu toco o que tu quiseres, se é isto que tu queres que eu toque, eu toque isto, é bem diferente, estou aqui porque sou do grupo, também me vou embora, não é? Aí é para tocar, dó, ré, mi, eu toco, dó, ré, mi, se quiseres faz só lá, eu também toco, portanto, que é o Jorge em conversa com o Paul McCartney, não é? E diz mesmo assim, sem problema nenhum, perante um filme, não é? Portanto, isto para dizer que trabalhar em conjunto faz parte de um processo que não isenta as suas tensões, não é? Mas isso não significa propriamente um esgrimir de ideias nada disso, não é? Significa construção com vários personagens que se vão aproximando e vão procurando chegar ao que é resultado desse trabalho conjunto, não é? Eu tive a sorte, mas penso que foi só duas vezes, Egas, que nós nos cruzámos. Uma para fazer um concurso com amigos, há muitos anos, não é? Para a casa Verdades Faria, não é? E passado uns anos, diz, diz, e a exposição, passado uns anos, que fizemos quatro, o Manuel Graça Dias, o Egas, o meu pai e eu, portanto, os quatro juntámos para fazer uma exposição sobre um projeto que já estava a ser feito também com vários personagens. E houve esse tempo para nós conseguirmos criar, digamos, um entendimento comum de um determinado modo e depois encontrarmos familiaridades, estão a ver? Aquilo há de ser um bocadinho de cada um, mais uns bocados de um do que do outro, mas o que é certo é que aquilo que contribuiu mais, sendo que o que contribuiu menos é importante, o que contribuiu menos sendo que também foi levante, está a ver? E isso é assim que se constrói. Eu tive a sorte, ao longo da minha vida, de ter participado em alguns momentos interessantes, não é? Uns apenas como jovem. Eu era miúdo, tinha, não sei, 19, 18 anos, acho que já estava em Belas Artes, e a certa altura houve um grande concurso para o Martim Meniz em Lisboa, não é? Para o Recinto do Martim Meniz. Foi, assim, o primeiro grande concurso público. E eu lembro-me que, na altura, o meu pai fez uma equipa que, se eu vos disser os nomes hoje, parece quase improvável como é que todos aqueles personagens se juntaram para fazer uma equipa, não é? Porque era o meu pai, arquiteto de Jean Santarito, era o Rua Lestes Ferreira, era o Mano Vicente, era o Bartomeu Costa Cabral, era o Gonçalde Birne, e ainda havia mais um personagem que não me lembro quem era, ser o Fernando de Tavra, que tinha estado na primeira fase e depois, por motivos de incompatibilidade, o Fernando de Tavra teve que sair. Portanto, estão a ver, isto era um grupo improvável de pessoas para juntar à volta de um concurso, não é? Com muita personalidade de todos. E eu lembro que se juntavam todos à noite para fazer este concurso e a verdade é que o fizeram e que o entregaram, não é? Depois, passados uns anos, fiz parte de outro grupo, que não vou dizer os nomes porque é mais chato, igualmente, de grande identidade e grande personalidade, e ao fim, para aí de uma semana, aquele grupo de concurso tinha-se dissolvido em quatro outras equipes para concorrer ao mesmo concurso, ninguém se entendia, não é? Portanto, como? Dividiu-se em subgrupos. Mas isto faz parte dessa construção. Não há nenhum processo deste que seja feito. Se o processo solitário é um processo, de facto, penoso, não é? Até porque obriga, digamos, uma autocrítica muito profunda de conseguirmos e temos capacidade de o fazer para podermos evoluir, não é? E poder ir compreendendo e poder ir pondo de lado aquilo que, efetivamente, menos interessa e poder fazer, sair aquilo ou sobressair aquilo que pode ter mais potencial. A verdade é que o trabalho do grupo permite isso, não é? Essa avaliação. Agora, Zé, não é um processo tão fácil, não é? Se calhar exige mais tempo, não sei. Não faço-me uma ideia. Nunca trabalhei dessa forma, não é? Assim, solitariamente, portanto, não sei exatamente o que é isso. Uma coisa é desenhar solitariamente, mas isso todos nós desenhamos, nem que seja para depois podermos confrontar ideias para aí fora, não é? Mas o trabalho de produção em grupo acaba sempre por ter um rumo, não é? E, como sabem, há também um projeto histórico, esse então registado em livro e tudo, que é a selva parceria entre o Réme Coulens e o Herzog e o Milhom para fazer um hotel em Nova Iorque, não é? Que é assim uma coisa que todos gostaríamos e desejaríamos ter, mal desenhar um edifício em Nova Iorque, um grande hotel para um tipo que quer a marca destes dois arquitetos e que acabou com uma cisão profunda entre os dois atletes e o cliente a dizer, é pá, precisão de contrato, nem os quero ver mais, não são capazes de chegar a conclusão nenhuma e, portanto, acabou o trabalho. Amigos comandantes, mas o trabalho fica por aqui, não é? Portanto, isso também sucede, não é? Portanto, são formas. Ontem, estivemos precisamente, sábado de manhã, não é, que fomos à Fundação Marques da Silva, sábado de manhã, que estava a mostrar a central de Caminho de Ferros da Beira, e que eu sabia que era de um grupo de arquitetos, porque já falei dela várias vezes, aqui nas aulas, mas não sabia que aquele grupo de arquitetos, que eram três, se tinham desentendido completamente e graças a um quarto personagem, também não sabia que existiu, mas que o arquiteto Luís Urbano nos explicou, que um quarto personagem tinha conseguido manter aquele processo, não é? até se conseguir concluir, não é? E, portanto, mas mesmo assim, e depois olhando bem e percebendo bem, se os senhores dizem, bom, cá está, um fez a paula de entrada, outro fez o edifício, outro fez toda a parte dos corpos que claveiam a área do cais do comboio, e se tem alguma unidade, principalmente aqueles também tinham alguma familiaridade do ponto de vista das suas opções arquitetónicas e da forma de desenhar, e o tal quarto personagem conseguiu, de alguma forma, também manter essa unidade, pelo menos, não é? Portanto, isto também sucede, não é? Portanto, aquele projeto que vocês viram lá da Gara da Beira, sofreu disso, não é? Dessa cisão durante o processo. Mas, há outros edifícios, a Gobenken tem, digamos, vários autores que trabalharam no edifício da Gobenken em conjunto, a Igreja do Sagrado Coração de Maria do Teutónio Pereira, onde até, digamos, quase duas gerações, não é? Porque o Teutónio era suficientemente mais velho do que alguns, não chega a ser uma outra geração completamente distinta, mas há um decalágio de idades, e, portanto, são projetos, até aqui na nossa, as parcerias, entre o Teutónio Pereira e o Batumão Vosta Cabral, por exemplo, não é? São coisas que permitem perceber que esse é um caminho da partilha e da parceria. O que é o Teutónio Pereira? aquilo que interliga com o caminho do parque, que tem aquele desenho. Há um caminho do parque que é um bocadinho, é menos que um quarto de círculo. Nós de alguma forma retomamos isso e também como um modo de cintar aquele caminho do porto com o bosque e de criar um remato para uma avenida que vai mesmo rematar no próprio edifício Guggenheim. É daí que aquele desenho acaba por informar algumas coisas do próprio edifício. Ou se podemos, de alguma forma, esquecer tudo e se é uma coisa que está na vida. Olha, eu não sei, quer dizer, eu não tenho muito essa percepção de que seja necessário quase fazermos uma espécie de zero em tudo ou de esquecer tudo. Porque acho que, quer dizer, para mim é inimaginável, não consigo fazer isso. Quer dizer, o presente e o passado fazem parte, digamos, daquilo que eu sou e daquilo que eu farei. E, portanto, informarão sempre o futuro, não são dissociáveis. Parece-me difícil. Agora, é evidente que há, e a história tem inúmeras experiências de coisas, estás a ver? Desse tipo. Eu lembro-me que, a certa altura, um conhecido ateliê chamado Cupimel Blau decidiu fazer um projeto em que se sentavam, acho que foram-se Cupimel Blau sentavam à volta de uma mesa e desenhavam de olhos fechados. Experimentavam ver o que é que resultava de um desenho feito, elaborado, sem estar a ver. E depois, olhando para aquele desenho, perceber o que é que dali, digamos, podia ser retirado para aquilo que estava a pensar. Estás a ver? Bom, isto é uma coisa também, como dizem os inglês, um bocadinho aqui, não é? Porque, no fundo, se tu me disseres para desenhar de olhos fechados, eu desenho o que quero com os olhos fechados. Eu desenho um quadrado, desenho um ciclo, não tenho grande dificuldade, estás a ver? Porque a própria capacidade de desenhar nos permite isso. Portanto, podem ser os círculos um bocadinho menos rigorosos, os quadrados menos quadrados e mais retângulos, não é? Mas, se calhar, está lá, estás a ver? Portanto, não é... Portanto, eu digo também, muitas vezes, são coisas que são experiências, que são feitas, não é? Para perceber o que é que daí se pode extrair e o que é que daí pode surgir. Mas acho que tem sempre... Quer dizer, é muito... Repara, mesmo as lições, mesmo os arquitetos que procuraram uma rotura com o passado, e sequestem um homem, como o Corvo dizia, andam a estudar tudo o que era o passado, não é? Estás a ver? Foi fazer as suas viagens, foi visitar, registou livros fabulosos, onde tem esses desenhos todos tratados, estás a ver? E, portanto, depois pode-lhe dizer, bom, o Cânio fez o mesmo, mais... Uma fase mais tardia da sua idade do que terá feito o Corvo dizia. Mas, e foram muito determinantes as visitas de Ló e Egito, foram muito determinantes para depois tudo aquilo que ele faz a seguir. As que o Corvo dizia viu também foram muito importantes para aquilo que ele faz, não é? Não só para pôr em causa uma série delas, mas, de alguma forma, para aprender com aquelas que ele próprio visitou e viu. Portanto, não creio que haja essa... Eu não assinto, estás a ver? Não assinto necessidade nenhuma de repente dizer, vou esquecer tudo e vou pensar... Antes, pelo contrário, interessa-me imenso olhar para as coisas que foram feitas no passado e perceber como é que elas aconteceram, o que é que daí... Como eu digo, o exemplo da Lego, não é? É, para mim, uma matéria que um dia poderá ser utilizada e poderá ser pensada para um momento qualquer, não é? Do ponto de vista construtivo, do ponto de vista de espaço, do ponto de vista de um determinado programa que possa ter pertinência, estás a ver? Não... Um bocado como a Casa de Música que vocês visitaram, por exemplo, e a questão de que surgiu, ou é, digamos, uma consequência de um projeto de uma casa para um cliente muito particular, que criou um programa muito particular, em que, em tudo, digamos, encaixou naquela ideia de um objeto com um grande vazio, que no caso da habitação era a sala, era o espaço em que todos se encontravam, e que no caso da Casa de Música é a grande sala de concentros, estás a ver? E passamos, não só de um programa muito diferente, para uma escala completamente distinta, não é? Passamos de uma casa, para uma coisa de um tamanho e com uma presença na cidade, e passamos de uma casa isolada, especialmente num jardim por aí fora, para uma coisa com uma dimensão pública e com uma dimensão urbana muito grande, não é? Portanto, não... Penso que isso está, de uma forma ou outra, sempre presente. Temos mais questões? Comentários? Acho que isto não está a funcionar. Mais? Podíamos continuar, não era conversa infinita, e ainda bem. Mas acho que encerramos por aqui. Muito obrigada, mais uma vez, João Santa Rita. Só vos queria recordar que a próxima conferência, dia 20 de junho, do arquiteto Ricardo Carvalho, ele pediu para ser às 11h30 da manhã. Portanto, mantemos o dia 20, mas às 11h30. Não sei se há problema, se é possível para todos. Não? Segunda-feira de manhã, então vou falar com o... No nosso caso, podemos vir com os nossos jovens, não é, é que é isso? Não é? É a segunda-feira? Como? Acho que é isso. Quinto ano não podem. E agora é uma aula, claro que sou sempre, mas agora não dá para ser a aula de projeto, a conferência. Bom, vou perguntar novamente com o professor Ricardo Carvalho e depois confirmamos. De qualquer maneira, eu não sei se o póster já está a circular, que está com a hora de 11h30. Mas deixamos então em stand-by e depois eu confirmo. Está bom? Obrigada. Obrigada.